...pela presença de cada uma, aqui, rapidinho, que eu vejo em 2016... ...não é isso que eu vou falar logo... ...que é um piadinho... ...2009... 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 ...vamos lá, aplausos... ...a gente já vai começar eliminando... ...quem qualquer momento, aplausos é terceiro, segundo e primeiro... ...então vamos lá... ...aplausos... ...Pietra... ...aplausos... ...Negulete... ...Séssica... ... 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